La meditação 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 Je pratique la meditação Eu pratico meditação Eu pratico meditação La leitura 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 Eu faço a leitura Eu faço a leitura L'écriture Escrita Escrita Eu pratico l'écriture Eu pratico escrever Eu pratico escrever Le jardinage Jardinagem Jardinagem Je fais le jardinage Eu faço jardinagem Eu faço jardinagem Le bricolage Faça você mesmo Faça você mesmo Je fais le bricolage Eu faço dia e eu ai Eu faço dia e eu ai La sortie A saída A saída Je fais la sortie Estou saindo Estou saindo Le shopping Compras Compras Je fais le shopping Estou fazendo compras Estou fazendo compras Le marché O mercado O mercado O mercado Je fais le marché Estou fazendo o mercado Estou fazendo o mercado La course A corrida A corrida A corrida A corrida Je fais la course Estou correndo Estou correndo Le trajet Le trajet Le trajet O caminho O caminho Je fais le trajet Estou fazendo a viagem Estou fazendo a viagem Le coucher Hora de dormir Hora de dormir Je prépare Le coucher Estou me preparando Para dormir Estou me preparando La contemplation A contemplação A contemplação Je pratique La contemplation Eu pratico Contemplação Eu pratico La reflexão A reflexão A reflexão Je fais la reflexão Eu penso Eu penso L'organização A organização A organização Je fais l'organização Eu faço a organização Eu faço a organização La planificação Planejamento Planejamento Eu faço o planejamento Eu faço o planejamento La gestão Gerenciamento Eu faço o planejamento Gerenciamento Gerenciamento Eu faço o planejamento Eu faço o planejamento Gerenciamento 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 Eu faço o planejamento Eu faço o planejamento Eu faço o planejamento Estou tirando Le repos Descansar Descansar Je prends le repos Estou descansando Estou descansando L'entretien A entrevista A entrevista Je fais l'entretien Estou fazendo a entrevista Estou fazendo a entrevista La concentração 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 Je pratique la concentração Eu pratico concentração Eu pratico Le calme Calma Calma Je recherche le calme Procuro calma Procuro calma La nuit À noite À noite Je passe la nuit Eu passo a noite Eu passo a noite Je 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 Obrigado.